Nesse vídeo vou te mostrar como pegar 3 itens gratis aqui no Roblox E eu já pedi hoje comentar a palavra Coco aí nos comentários Todo mundo que comentava tá dando um coraçãozinho No seu Roblox você vai pesquisar pelo jogo que se chama Vita Coco Coconut Grove O mapa é esse daqui, vou tá deixando na descrição do vídeo pra vocês Pessoal, se você entrar no mapa você já vai ver que vai aparecer, olha aqui ó, tudo do evento Mas esquece isso que eu vou explicar tudo pra vocês Bom pessoal, se é a primeira vez que você entrar no mapa vai aparecer um tutorial pra você tá realizando Então faça o tutorial que ele vai te explicar o jogo base Mas basicamente pessoal, a gente vai ter que vir, olha, a gente pode usar esse mapa como referência E a gente vai tentar vir na partezinha lá da frente onde a gente planta, então bora lá Se a gente seguir aqui pessoal, vai ter a parte onde a gente planta e tudo mais e não sei o que E aqui a gente pode tá reivindicando uma dessas Vamos clicar aqui e pronto, agora aqui é a minha parte de plantar Basicamente aqui pessoal, você começa com uma sementinha igual a essa E aí você vai pegar o seu regador e vai ter que ficar regando aqui essa plantinha E colocando o fertilizante que é no 2, olha Você vai colocar aqui e daqui 3 minutos ela vai tá ficando grande e você vai poder plantar ela de novo Só que pessoal, é bom a gente ficar dando alguns upgrades aqui no jogo Tanto de fertilizante, tanto da água Pra isso a gente pode vir aqui, olha, nessa parte do mapa E a gente pode tá vindo aqui no início, que é essa casinha daqui Clicando aqui pessoal, a gente vai aparecer essa cabana Aqui ele é bem legal porque a gente consegue vir no shopping E tá evoluindo aqui as nossas plantinhas e tudo mais Então você põe tudo em next E aqui, opa, deixa eu clicar de novo A gente consegue tá aumentando várias coisas Uma coisa muito legal pra gente aumentar é aqui a parte da água Tem aqui essas plantas também, que quanto mais você crescer, mais dinheirinho você ganha Tem aqui também esse negócio de drink E tem as decorações também que você pode comprar Mas eu recomendo que você compre sempre a água, tá? O máximo dela, se eu não me engano, é 500, tá? Só que eu tô sem nenhuma moeda Então por isso que eu preciso ficar lá plantando pra conseguir acumular moeda E pessoal, pra também a gente aumentar aqui o nosso fertilizante A gente pode aumentar aqui no mapa E vir nessa parte aqui, que é o minigame Que é logo ali do lado da cabana A cabana é bem aqui, aqui é o minigame Onde você vai poder tá fazendo esse parkour daqui Que é um obzinho Onde a gente pode tá ganhando até 10 fertilizantes O parkour, gente, é bem pequenininho e curto Então é bem rapidinho Se eu conseguir fazer, vocês também conseguem fazer Já chegando aqui, você já vai tá ganhando Vamos ver quantos fertilizantes a gente ganhou Ganhamos 5 E ainda tem mais 5 pra eu tá coletando Pra isso eu vou voltar de novo aqui E vou refazer o ob de novo Pra ganhar os outros fertilizantes que tem Gente, você vai demorar no máximo 5 a 10 segundos pra fazer, né? Fica até um timerzinho aqui em cima Contando, ó Menos de 10 segundos eu já fiz o ob E eu ganhei mais quanto? Mais 5 fertilizantes E ali também tem um outro minigame Bem aqui na nossa frente Que a gente pode fazer Esse minigamezinho daqui Que ele vai ser necessário pra gente tá conseguindo mais fertilizantes Só clicar aqui no throw E aí, ó, pronto Vai começar a aumentar Até a gente ganhar a quantidade de 10 fertilizantes, tá bom? E aí depois eu vou tá saindo aqui, né? Porque eu não vou pegar aqui os fertilizantes Mas você pode tá coletando E tudo isso é necessário pra gente poder tá fazendo os desafios Pra gente ganhar os itens do mapa Vamos começar com o primeiro item Que é o item novo que saiu Você ainda gasta seu dinheiro comprando Robux no Roblox? Então eu te apresento a Destiny World É a melhor loja de Robux no Discord Onde você pode comprar Robux muito mais baratos A loja tem mais de 2.500 avaliações Lá também você pode comprar qualquer Game Pass Com um preço super baratinho O que que você tá esperando? Pare de jogar seu dinheiro fora E vai pra Destiny World Link na descrição do vídeo E no primeiro comentário fixado Pra isso a gente vai vir aqui, olha Nessa cabana De novo, que é onde a gente compra as coisas E vamos, pessoal Nessa direção aqui Dessa mata verde escura Tá vendo? Ela tem essas cores aqui diferenciada E aqui a gente vai tá vindo também fazer a plantação Igual a gente fez lá na nossa outra fazendinha Vamos ver aqui mesmo, olha Nessa primeira daqui E agora a gente vai ter que tá plantando essa árvore daqui É só você clicar nesse quadradinho Que ela já vai plantar E aí agora a gente precisa tá jogando a água Então vamos jogar aqui a água nela E vamos tá jogando fertilizante também Prontinho Se sua água acabar, pessoal No caso eu ainda tenho 2 de 3 Você pode depois tá colocando mais água Nesses canteirinhos que ficam Agora voltou 3 de 3 E agora a gente vai plantar também as outras duas E pra tá ganhando o item, gente É muito simples Tudo que a gente precisa fazer é plantar ao total De 5 árvores Iguais a essa Ou seja, vai plantar essas 3 Aí a gente vai esperar elas crescerem E depois a gente vai plantar mais 3, pessoal Que a gente já vai tá conseguindo Na verdade tá fazendo 6 Só que só precisa de 5, tá? Então eu vou tá finalizando aqui Essa partezinha E depois a gente vai tá plantando as outras árvores Quer dizer, vamos esperar os 3 minutos primeiro, né? Enquanto isso, pessoal Vamos aproveitar pra pegar os próximos itens Pra tá pegando outro item É muito simples Que é tipo, igualzinho, ó Tá vendo que esse menino tá com essa roupinha aqui? Volta aqui, menino Pra mostrar pro pessoal Ele tá com uma roupinha ali De... Ele tá com essa roupa de capivarinha Esse item, pessoal Ele é até que simples pra pegar Só que é basicamente uma capivara Que vai aparecer nesse mapa daqui Ela é uma capivara dourada Eu ainda não a encontrei Mas a cada uma hora Vai ter a chance de você pegar ela Espalhada aí pelo mapa Qualquer hora você pode tá pegando ela E aí se você coletar ela Você já vai conseguir pegar o item É uma a cada uma hora Então só um player consegue tá pegando E aí você vai ganhar uma capivarinha Igualzinha desse menino Que ele tá aqui Então, pessoal Só vou testar daqui Que é a última árvore Vou tá regando aquela última vez Vamos ver Prontinho, pessoal Já ganhei o meu item Agora é só clicar aqui Pra tá coletando ele Pronto E olhem só, pessoal Que da hora que ficou esse item Que foi o item que a gente pegou Olhem só que bonitinho Esse item também Que é o item aqui Super fofo de ombro E agora vamos para o próximo item Que dá pra pegar nesse mapa Já mostrei os dois primeiros E o próximo a gente vai vir No nosso mapa E vai vir aqui, pessoal Na nossa plantação Que a gente tinha feito, né Que foi lá no início do vídeo Que eu mostrei pra vocês Nessa plantinha Pra gente conseguir o próximo item A gente precisa coletar O total de 30 cocos Os cocos ficam bem aqui E pra coletar eles É a mesma coisa Você tem que ficar aqui, olha Regando a sua plantinha Colhendo ela Assim que ela crescer Né Ela vai virar aqui, olha Um coqueiro bem grandão E aí você vai ter que coletar Os cocos que ela forem dando Assim que você chegar Na quantidade de 30 cocos Você vai precisar vir aqui Quando você chegar no 30 Vai aparecer pra você apertar Esse botão aqui Apertando esse botão Você vai vir aqui E aqui vai aparecer, pessoal Um negócio pra você tá pulando Você vai pular E vai aparecer um negocinho ali Que seria a sua água de coco Depois disso a sua água de coco Vai correr pra cá E aí você vai ter que fazer Essa maquinazinha aqui E aqui, pessoal Você vai tá fazendo o óleo de coco, tá? E aí quando você fizer Nove óleinhos de coco Você vai tá ganhando o item Mas a dica, pessoal É que você use as cascas Que você coletou aqui, ó Na parte de husky E coloque nessa maquinazinha daqui, olha Você vai apertar esse botão E colocar as cascas aqui Porque elas ajudam bastante, tá? E aí você vai poder tá clicando aqui Pra tá fazendo o seu óleo de coco E ganhando os nove Você já vai tá conseguindo aparecer ali Que nem apareceu Pegando outro item Pra você coletar o seu item grátis E o outro item de ombro Que é esse daqui, pessoal Super bonitinho também Então, pessoal, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau